Fala galera que é Letra, aqui é o meu vídeo e nesse vídeo eu estou aqui para mais um vídeo de Among galera Eu estou perguntando se pode começar e nesse vídeo eu estou com o meu amigo VNPray Acompanha aí galera, a moto passando Tá, ele infelizmente ele está sem áudio galera É, porque ele não está gravando aqui comigo Ele está gravando lá na casa dele Aí eu não consegui pegar o áudio, a voz dele Sou, não, sou fã Eu perguntei ali se ele era o Eric mesmo Esses caras perguntaram E eu sou inocente Aqui é dois impostos galera Tem dois impostos Vamos pegar a gasolina Para colocar no gerador Esse cian Espera aí, esse cinza ali Cinza suspeita Enchi aqui Tem mais testes Ó, mataram ele Mataram na elétrica Quem foi? Eu vi e mataram na elétrica lá Ele está me escutando, tá galera Mas eu não estou Mas para vocês não está pegando Enchi, mataram ele lá na elétrica Oi Tu viu alguém lá? Não, não Eu estava no gerador No gerador Cadê? Aqui, ó, gerador Embora que a galera acredite em mim Uuuh Como assim eu sou suspeito Uuuh aí Esse Esse Ninguém Hum Votei no Acoli Ainda acho que ele é suspeito Será que é você, Vinícius? Será que sou eu? Nunca saberemos Tá Como é que se escreve, né? Ah, tá, vota Com dois T Vota O verde não votou Ele não quer votar Vota verde O cara está pedindo aqui para votar no verde Não O verde votar Que isso O cara caiu do servidor Foi verde O ruim é que Quando aperta o botão Fica muito tempo aqui passando Quarenta segundos ainda Ixi Tem com que cair ele aqui não Vou mandar salve aqui para algumas pessoas Peraí Deixa eu só Ajeitar aqui, ó Salve Eric Salve Domingo Salve Vini Boe Salve Raposinha Salve É H I H Salve Turbo Pra quem mais tem que mandar salve Galera O eletro tem Ah não Ele não tá falando isso, não E quem eu não mandei salve Salve Tá Vamos lá Pronto Vamos fazer o gerador Que tá faltando lá Ah não Tem que pegar a gasolina de novo Fecharam aqui Vini É tu Corre Vini Corre Não, ele tá aí Vem, 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 vem Foge, foge daí Foge daí É o laranja É o laranja Ele trancou eu e o Vini Trancou aqui Tô me escondendo Vou provar pro Rocha Que ele Não sei o impostor Correu Correu, né Caraca Ele prendeu nós dois lá Olha ele aqui Corre, corre, corre Aperta o botão Apertei Aperta Apertei É o laranja, galera É o laranja É o laranja É o laranja Ele Fechou Não sei se eu tô escrevendo errado Fechou a porta na minha cara Ele quase Me matou Eu e o branco Eu e o branco Né Tem scan Pode me seguir Isso não Não é prova Quem fechou Quem fechou Foi Nossa Foi o laranja Laranja Tô escrevendo tudo errado Foi o laranja, galera Foi o laranja Vota nele Impostor E verde Vota nele, galera Vota nele Tô quase pra dizer Se não for ele Pode votar em mim Credo O roxo vai fazer scan Pediu pra gente seguir Tá bom Roxo Isso não é prova Acusão Sem prova Não, não Isso é mentira Eu tenho Provas O branco Viu Só falta O verde votar É Tão falando Aqui Cai Ouvindo Me apoia E fala Aí pra eles Tu viu Ele prendeu Nós dois lá Foi Pior Não tem nem como Que cai Mano Eu sou Um inocente Ser um mentiroso Ter vergonha E falar Nossa, cara Ele é inocente, galera Bora votar Bora votar Viu Deixa eu ver Aquele nome ali Eu não sei falar, galera Mas considere Que foi um salve Olha aí Falei que ele era um impostor É dois impostor É dois impostor É dois impostor Faltou outro agora Faltou Ele vai consertar ali Meio suspeito Meio suspeito O água O água É, Vinícius Fazendo a tesca Só falta um impostor Vamos vir aqui na elétrica Não tem ninguém Esse é amarelo Se eu morrer Se eu morrer Foi o amarelo Amarelo Tá suspeito Corpo do rosa Corpo Corpo Do rosa Não É do roxo What? Mataram os dois Porque ninguém perde Eu vou falar Que o branco Tá comigo Você me apoia Ei, fui eu que falei É o amarelo É o amarelo Brancaio É o amarelo Ele tá querendo botar a culpa em mim Seu safa Galera, eu volto no amarelo Ó Vim não caiu, não Tu caiu, Vim? Caiu, ó É Oxe Mentira Ah não É o amarelo Eu tenho certeza que é ele Ah não Pode até me matar Mas vão acusar ele Eu sei É ele Esse safado Da Saraivada Se me tirou Amarelo Com certeza Votou em mim Tenho certeza Ah não Caiu Caiu Então galera Eu vou deixando o vídeo daqui Então Se você gostou do vídeo Não se esquece Deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Para todos os seus amigos E como vocês viram O amarelo Ele era um impostor Galera Como deu pra ver Infelizmente Eu acabei caindo Da partida Por causa da minha internet Então É O último vídeo de amando Vai estar aparecendo Aqui em cima Então Fui Muito então